Uh... uh... Vá vai... Uh oh... Pega aí! Uh... Presta atenção! Vou mostrar do que eu sou capaz... Me peça o que quiser e eu vou te atender Você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você... Você nunca teve amigo assim! Eu bati a cabeça com mais força do que pensei... Esse dia de onde é que você vem? Qual é o seu nome? É... Aladdin. Aladdin! Olá Aladdin, vamos ver você por aqui! Posso te chamar de Al ou talvez só de... Eu... Sou seu amo? Exato! Ele já sacou! O que deseja de mim? Bom... Há... uma... garota... Ela é esperta... divertida e... Bonita? Belíssima! Mas... ela é a princesa! Se eu tivesse a chance de... Qual é o desejo oficial? Diga as palavras mágicas! Gênio! Desejo que você me torne um príncipe! É... é agora! Jasmine! Cadê você? Quem está aí? Sou eu! O príncipe Ali... Ah... 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 Príncipe Ali... Ali! Onde você estava? Confia em mim? Claro! Olha, eu vou lhe mostrar... Como é belo este mundo... Ali? Jasmine! O que? Eu tentei lhe contar! Eu ia... Me perdoe por ter mentido a você que eu era príncipe! Eu escolho você! Aladdin! Sentindo! Adici. 子依, eu me chamo ideal! O mundo ideal... O mundo ideal... Sos eu e eu... Oh oooooo... Ahhhh... Sos eu e eu... Jqueix... Sos猪 Sicher st Carolyn 4P